Olá, como que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, mas você vai ficar melhor ainda depois que você ouvir essa potencialização. E sabe qual é o nosso tema hoje? Conquistas pessoais. Sim, o que você quer conquistar? A curto, médio e longo prazo. O que você tem sonhado? Então, lembra-se que a sua história começa na sua mente e você vai receber na proporção que você acredita que merece. Eu acredito que eu mereço pouco. O pouco pra mim tá bom. Você vai ter o pouco? Eu acredito que eu mereço médio. É, um pouquinho a mais do que o pouco sobrando ali. É o que você vai ter. Eu acredito que eu mereço muito. E com esse muito, eu posso ser generoso, generosa. Eu posso compartilhar. Eu posso dividir essa alegria com outras pessoas. Você vai receber na proporção que você acredita que merece. Pra começar, lembra-se daquele mecanismo de segurança, a técnica de respiração que eu ensinei pra você? Então, vamos deixar as mãozinhas abertas, né? Sinal de relaxamento. Então, se solte, relaxe aí o pescoço, os ombros. Se você quiser deitar enquanto escuta essa potencialização ou sentar e colocar uma almofada, né? Recostar, fique numa posição onde você se sinta relaxado, relaxada. O importante é que você relaxe o máximo que você conseguir. Pra começar, lembra-se que você vai puxar profundamente o ar pelo nariz. Você vai inspirar o ar profundamente. Depois você vai assoprar, assim. Entendeu? Durante esse percurso que nós vamos traçar juntos, juntinhos, você sempre vai fazer isso de modo bem devagar, sem correria, relaxa. Então, mãos pra cima, vai lá, relaxa. Puxa o ar profundamente. Então, inspire. Repita esse processo. Continue aí fazendo. Olhos fechados, mãos pra cima. Puxa o ar profundamente. Solte esse ar devagar. Sinta você relaxando. Sinta seu corpo relaxando. Lembra que é fôlego de vida entrando. É força da vida entrando. Então, sinta seu corpo energizando. Repita o processo. Se você quiser se imaginar num local bem tranquilo, você deitado, você deitada. Relaxa, de repente, o barulho do vento nas folhas, o sol quentinho aquecendo sua pele. Relaxe. Permita-se relaxar. Desligue de tudo neste momento. Agora, eu quero que você viva na sua mente as suas conquistas. O que você quer conquistar? Um carro? Terminar sua construção? Comprar um lote? Começar sua construção? Quais são as suas conquistas pessoais? Você quer viajar a algum lugar? Com alguém? Com a família? Sozinho? Sozinha? Quais são as suas conquistas? Eu vou te dar um tempo para você repassar aí na sua mente, viver na sua mente o que você quer. Quais são as suas conquistas pessoais? Estudos, bens materiais, viagens, o que você quer fazer? Pense. Viva na sua mente o que você quer fazer. Se você quer um carro, por exemplo, você tem que viver na mente não só o carro, a cor, o ano. Seja específico, específica. O valor que você quer adquirir, com o que ele está. O estado de conservação. Mentalize. O que você quer? Viva na sua mente. Imagine se você dentro do carro, com as mãos no volante, chegando, dirigindo. Qual é seu sonho? Qual é a consecução, a conquista que faz seu coração disparar, que você fala, eu quero muito. Se você quer comprar um lote, uma casa, imagina como que você quer ela. Detalhes, cores, piso, estrutura, local. Viva na sua mente os detalhes. Se você quer estudos, ah, eu quero cursar uma faculdade, eu quero fazer esse curso. Viva na sua mente os detalhes. Se imagine no local, se imagine dedicando, se imagine conseguindo, se imagine conquistando. Ah, eu quero fazer uma viagem. Se imagine nesse local, com quem você quer ir? Sozinho, sozinha, acompanhado. O que você quer? Viva na sua mente. Viva isso aqui, a sua história começa na sua mente. Gente, eu vou te dar um tempo para você fazer isso. Algo que você pode fazer é colocar esse áudio para tocar 20 minutos antes de você dormir. Coloca esse vídeo para você ir escutando. Então, faça a respiração, relaxe e viva na sua mente quais são as suas conquistas, os seus sonhos. O que você quer conquistar? O que você quer para você? Imagine em detalhes. Deposite toda a sua energia nessa linda experiência. Sinta essa energia. Sinta você vivenciando os seus sonhos. Sinta você, por assim dizer, se deleitando em adquirir o que você quer. Você compartilhando isso com outros. Quanto mais energia você depositar, quanto mais você viver isso na sua mente e fazer isso com regularidade, mais você vai estar, por assim dizer, preparado, sintonizando como numa frequência o que você quer. Lembram-se que nós emanamos energia, emanamos hormônios. E lembram-se uma frase famosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para aquela montanha, mova-se daqui para lá e ela vai se mover. Então, acredite, viva em nada duvidando, viva, deposita essa energia e tenha certeza de que você vai receber na proporção que você acredita que merece. E fica atento, fica atenta. Porque muitas das vezes as oportunidades para conquistar o que você mentalizou, o que você potencializou e dentro, passam diante de você e se você não perceber por insegurança, por desmerecimento, você vai perder a oportunidade. Então, aproveite, esteja atento às oportunidades e aproveite-as. Toca aí no coraçãozinho, compartilhe este vídeo e deixe aqui nos comentários se você gostou das dicas, se você já está todo animado ou animada a colocá-las em práticas. Em prática. Até mais, gente. Tchau, tchau.